Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse amaciante tipo concentrado, maravilhoso, extremamente cheiroso. Espero muito que gostem, porque eu amei o resultado, tá? Então, como que eu fiz essa receita? Aqui nessa bacia, eu ralei um sabonete inteiro, tá? Um sabonete, vocês podem utilizar qualquer marca de sabonete, tá bom? Eu tô utilizando um sabonete daqueles tipo hidratante, não o Dove, o Dove não rende muito, tá? Sabonete comum, só que mais hidratante. Mexe bem até dissolver, então eu tô colocando um litro e meio de água quente pra dissolver esse sabonete. Se você preferir, pode levar pra dissolver no fogo com um litro de água, tá? Como eu tô fazendo na bacia, demora um pouquinho mais pra dissolver, então eu usei um litro e meio de água quente. E aí, é mexer bastante pra ajudar a dissolver, tá bom? Tá bem quente ainda, então eu vou aproveitar que a água tá quente e vou acrescentar o creme de cabelo. Pra ajudar a dissolver, na água quente é mais fácil, tá? Tô usando cinco colheres de creme de cabelo. Quatro, cinco colheres vocês podem utilizar. Colher de sopa, tá? Uma colher bem cheia. Uso o mais baratinho que vocês tiverem, ou se tiver algum aí em casa, que já venceu, ou que vocês não gostaram, aproveita o que tiver, tá? Mexe bastante, aproveitando que a água tá quente pra dissolver. Então, eu tô no modo acelerado, por isso que eu tô mexendo bem rápido, tá? Mas eu mexi bastante. Agora eu acrescento meio litro de amaciante industrial. Gente, o amaciante industrial vai dar toda a qualidade no nosso amaciante caseiro. Tem gente que fala, ah, eu uso amaciante no amaciante. Sim, porque a gente tá fazendo um caseiro, pra ele ter uma qualidade igual ao industrial. Se vocês colocarem 500ml, é como se estivesse multiplicando e a qualidade melhora muito, né? Então, eu gosto de acrescentar. Se você não quiser colocar, tudo bem, mas eu gosto de colocar no meu. Mexi bastante pro meu amaciante e o creme ficar bem misturado aqui, tá bom? Ainda tá bem quente, eu mexi muito bem e vou deixar descansar, tá bom? Agora, gente, eu troquei aquela bacia, ela tava um pouquinho já difícil de mexer, quase derramando. Então, eu coloquei no balde, tá bom? E deixei descansando por 6 horas. E aí, ele já começou a engrossar. Só que não tem nada de baba. Não sei se vocês conseguem ver bem no vídeo, eu acredito que sim. Ele tá engrossando, mas não tem baba, tá? Então, eu vou acrescentar mais 1 litro de água fria e vou mexer bem. Se vocês quiserem utilizar a batedeira, eu não aconselho muito, porque a batedeira faz muita espuma. Mas se você tiver um mixer, o mixer é melhor do que a batedeira, tá? Como eu tô usando um sabonete hidratante, perceba que não ficou babento, ficou perfeito. Tá bom? Não é o Dove, tá, gente? Não usa o Dove, porque o Dove não rende muito. Tem vários sabonetes hidratantes no mercado. Só você olhar no pacotinho, sabonete hidratante, tá? Então, eu mexi bem, coloquei mais 1 litro de água fria. E mexi muito, muito, muito. Então, aqui eu já tenho um total de 4 litros de amaciante, contando com o meio litro de amaciante industrial que eu usei, tá? Então, foram 3 litros e meio de água, mais meio litro de amaciante. Então, aqui é como se eu estivesse multiplicando aqueles 500 ml, tá? Super econômico. Eu só usei o creme de cabelo e o sabonete. Fora o amaciante industrial, eu só usei isso, tá? Então, eu deixei descansando muito, muito, depois de colocar água fria. Aqui, essa consistência que eu tô mostrando pra vocês é 4 dias depois. Ele não criou baba, ele não mudou a consistência, permaneceu a mesma coisa. Tá lindo, meio cintilante, assim. Eu vou colocar um pouquinho de corante, só pra vocês visualizarem melhor a cor. Por mim, eu nem colocaria, porque tava lindo do jeito que tava. Mas pra vocês conseguirem ver melhor a consistência, eu vou colocar o corante, tá bom? Mas se você não quiser pôr em casa, não muda em nada. É só pra visualizar melhor no vídeo. Então, essa é a consistência. Rendeu quase 5 litros, tá bom? Contando com todos os ingredientes. Então, ele vai rendendo. Rendeu bastante, tá muito, muito cheiroso. O amaciante que eu usei foi aquele de base industrial. Então, ele já tinha a essência. Então, além da essência do amaciante industrial, tem do sabonete. Ficou muito bom. Espero que tenham gostado. Beijos.